Espere aí! Venho aqui dar-vos um resumo, fazer-vos recordar só alguns factos importantes do ano 2020. Um ano que eu não me lembro de ter tanta coisa negativa junta. Começa logo com o primeiro dia em que 60 pessoas morrem e quase 400 são deslocadas em inundações na Indonésia. E logo a 20 de janeiro temos o famoso coronavírus, uma realidade, um vírus com o qual nós temos que lidar na nossa vida pessoal e diária e que mudou completamente a forma de estar em relação aos outros na sociedade. Então o primeiro relato é de 20 de janeiro, onde havia, segundo a China, só 200 mortos, mas já 10 mil pessoas infetadas. Digamos que talvez esteja um número bem assim por baixo. Bem, a 31 de janeiro, cá estamos, o famoso Reino Unido, que talvez ainda tenha resquícios do tempo em que era um império onde o sol não se punha e resolve bater com a porta à União Europeia, com o famoso Brexit. E a 28 de fevereiro temos um acordo que ninguém falou e provavelmente ninguém sabe. Um acordo entre antigos e inimigos, incrível. Muito bem, os Estados Unidos e os Talibã para terminar a guerra no Afeganistão. Imaginem as voltas que o mundo dá, ou as voltas que os Estados Unidos dão. A 9 de março é a primeira quarentena da Itália e logo a seguir, entre outros países, temos Portugal. Há uma escalada de tensão entre os Estados Unidos e o Irã e na Austrália enfrenta-se a primeira temporada de incêndios na sua história. Enfim, depois temos uma Regina Duarte que aceita um convite para ser secretária da Cultura, mas, entretanto, já saiu porque, enfim, era parva demais. O que realmente é de admirar, tendo em conta que aquele governo são todos meio parvos. Depois temos os Estados Unidos, em 28 de abril, que temos com mais de um milhão de casos confirmados. E, por fim, a 3 de maio chega a 100 mil casos confirmados. E continuamos aqui por Portugal com o Correio da Manhã, com a comunicação social de Sarjeta, em que nos esfrega na cara, até a mais não podermos, todas as desgraças e todos os crimes que existiram, mais vergonhosos aqui por este paraíso à beira-mar plantado. Temos o caso da Valentina, que foi morta pelo pai e depois um possível, quem sabe, rapaz que poderia ser Presidente da República e resolve matar a namorada só porque lhe disse que não. E, a meio destes casos, temos um caso que vai incendiar o planeta, que é o caso do George Floyd, em que um rapaz, por causa de uma nota falsa ou por querer, enfim, comprar um maço de tabaco, é esmagado pelo pescoço por um policial que resolve fazer uma experiência que aqui está científica de saber de ver se ele, efetivamente, estava sem respirar. Enquanto ele pedia, eu não consigo respirar e até pede pela mãe. Mas o policial, efetivamente, resolve ir até ao fim com a sua experiência de veras científicas, e são nove minutos até que, por fim, confirma-se, sim senhor, ele estava a falar a verdade. E tinha falecido, enquanto todas as outras pessoas à volta apenas filmavam e não faziam coisa alguma. Bom, isto levou-se à indignação e, ultimamente, ao holocausto das estátuas. Nada mais como matar coisas, derrubar, enfim, aquilo que fica mais à vista. Mas ir ao fundo da questão, promover uma educação diferente, isso não. É mais fácil bater, estragar uma estatuazita ou andar a saquear à conta desta situação umas lojas. Enfim, e entretanto, o problema do racismo continua, basta dizer que um outro negro foi morto só por causa de um teaserzito e ele estava a dormir. Então, pronto, vamos já matar o rapaz. Não vamos nem sequer mandar desperdiçar uma bala para um pé. É logo ali mesmo, a remarca o assunto. Enfim, são seis meses e o que mais está para vir? Vamos aguardar a próxima resenha.